Se tirasse os contos todos, eu dei-lhe um tiro e o gajo não caiu. Porra, como é que é possível? Ele veio depois para o autocarro, veio para um lado, não lhe acertei, acertei no outro gajo que estava lá. O gajo já não tinha nada. Eu acertei muito também, mas a merda não conta para mim. Epá, mas por acaso o Rodri no último jogo, os gajos de carro, o gajo atira o tiro e mata os dois. É, se eles puserem ali alinhados é. Sem dúvida de escudos. Mas esqueça de experiência que eles gastam ali para o comboio, o carro ficou preso e quando eles gastam na nossa... Esteja ali, pá, ai. Para, para ai. Paz, tem que ser numento de escudos? Não tenho. Se me dá para ai... 1000 eu compro ali umas placas. Não, 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 comprem ali, comprem ali senão ficam de 200 e 600. Não, mas é assim, temos bons comprensos para comprar a caixa de escudos. Eu tenho caixa de escudos, eu tenho caixa de escudos. Então não compre, já vês com a caixa Toma, paguei Nice Querem o meu dinheiro Temos coletes e eu já tenho 8 Se calhar compro assim uma caixa Sniper é que tu o move Quem não esteja a usar Sniper Eu sou capaz, eu colo uma frente aqui Ok, 24 Três para baixo Eu estou cá em baixo Ai caralho, agora estou lá em cima Ai estou lá Ah eu consegui lá, consegui lá pronto Tem que ir chegar Estou aqui, estou aqui, estou aqui Bem isto está a ir aqui para estas bandas Para cima Se eu terminar para aqui Eu terminar para aqui Eu terminar para aqui Se acaso podíamos ter comprado Era ali o WayVis Está aqui, está aqui, está aqui Tem que ir, tem que ir Tem que ir, tem que ir Tem que ir Caga nisso Caga nisso, caga nisso Caga nisso Caga nisso 2, 4 8 e 5 Caga nisso porquê? Já te vamos apanhar isto Até vai lá para o sitio e tu todos quer ir Não se bem Não se bem que a gente tem os todos self-revive De qualquer maneira Olha, a mochilita que eu nem queria Faz um mochilão para quem não tiver Olha aí outra Está aqui outra Pronto, estás a ver Afinal valeu a pena As caixas de munições e vans é que eram Munições de sniper tem 30 Está se bem Estás a ver? Não querias Pronto, está bem Não, não, eu estou a querer Chegar com outro gajo Está ok Um gajo que matou Do que matou não É que aquilo nem contou para mim Não sei por quem é contou Eu começo a disparar para o gajo Tive o outro finalista Tive a conta aqui Comprado a 32AVs A ver onde é que anda mais a olhar os gajos Olha, boa ideia Eu não sei Mas o meu computador outra vez Baixou-me os frames Para os 50 frames Está abaixo dos 50 frames Não sei porquê Enemy UAVs Já estão a mandar o UAVs Muito provavelmente Aumentou naquela casa os gajos Vou comprar um UAVs Olha, vou comprar uma máscara também Que eu não tenho Vou comprar uma máscara Eu tenho um UAVs Quando quiserem lançar eu lanço Vou mandar Manda 3 Manda 3 Para ver onde eles são Pronto, falta 1 então Já mandei também Já mandei Já mandei 1 Está aqui ninguém Está aqui o seu gajo sozinho Olha, aquele que ia aprovar E chegar em posição Este deve estar a noar 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 Bora apanhar este Estou a entrar Bola, tá Este deve estar a vir conosco O Deve se calhar quer ir ao bunker Ah não, está aqui no verde Ele parou em no verde Head for target location E o cara é apanhar as coisas dele Olha apanhar o camião Apanhar o camião Olha ele a trocar pouco Está fora Está fora Podê-lhe, podê-lhe Não vais querer ir à loja Não vais querer ir à loja Está fora, irmão Ah, mano Podê-lhe a filha da puta do camião Caralho O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Eu lanço ai uma coisa para o Betty UAB enter the AO Já tá ao fome Já já assinaram aqui Eles estão a pegar para nós Querem apanhar o que é isso? Nós já estão a seguir Já, vamos agora Está aqui ninguém Estão todos do outro lado Olha atrás Se ainda é safe Nós estamos bem Nós podemos arranjar E agora vai acabar Para lá mais um evento RTV para resupply Casiode Mas caso diss o diu Então vá diga o código Pronto Ah 972 64 138 Ahhh Não seja não Não seja não Ah não, pera que foda-se Estava agora a apoiar que era um, olha um precision Eu ia ter aqui um string Caixa de missões Não esta não é missões, é stopping power que eu apanhei Olha eu tenho caixa de missões Ah tá full também Asibar Juntamos o máximo para cima do manto Que para que era grande sobre nós Sai uma caixa ai em cima ainda Canta ai em cima ainda Espera ai eu vou comprar o EV Eu tenho o precision Querem ganhar, querem ganhar ou comprar qualquer coisa Podemos comprar aqui um loadout Comprar aqui um loadout Eu Eu vou comprar um loadout E vou deixar o loadout aqui em cima Vou deixar o loadout aqui em cima Se alguém morrer pode apanhar o loadout Aqui a nada vai cair um Mas este cai onde a gente quer É diferente Não 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 é senhor Para que a gente não tem algo Deixa eu ficar ai Deixa eu ficar ai Olha um pedido é ter ficado escondido no loadout O loadout está ai Se Alguém morrer Cai e apanha de um loadout O loadout não desaparece Deixa eu ficar ai Deixa eu ficar ai Não precisas de apanhar Não precisas de apanhar Já tens ghost e tudo Mas não tenho sniper Cada um tem que olhar para um lado então Isto vai cair para aqui Isto está logo aqui no sitio certo Estás a ver? Imagina que morres Devias aqui errou pero Eu estou a olhar para um lado Eu estou a olhar para aquele lado Posso Eu estou a olhar para al lado Eu estou a olhar para aquele lado Por causa Eu estou a olhar para aquele lado Veio um do lado do azul Olha dois deste lado, ponto verde Dois do ponto verde, eles só vir por cima Deixa vir o lowdown Olha tens aqui outro Epa pessoal, bora pegar duas equipas Uma fica aqui, Rodrigo Está aqui um acaído paraquedas Está aqui embaixo Está aqui embaixo, aqui nesta sobra Olha aqui, estão aqui já Ponto verde, Rodrigo Já não vejo Não vejam essas, são três equipas Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Acaíram aqui, acaíram aqui Acaíram aqui, acaíram Acaíram aqui, acaíram Foda-se, cabra um Um dos, um dos, um dos Ah tá, tá, tá Tem que fixar a equipa deste lado, não Se há dois, eles têm que ver o outro Acaíram aqui Acaíram aqui Acaíram aqui Alguém mais tem um EV não Não, tenho preciso Se quiseres dinheiro, posso dar dinheiro Vais lá buscar É a tua responsabilidade, claro Deixa eu estar São três equipas Olha aqui Somos nós contra cinco Vamos lá, caraças Não é nada, a porrada é a luta final Temos que ir lá, cara Eles estão todos daquele lado, vamos lá Vamos lá para fugir os gays Os gays vão se matar todos Mas já está ali um em cima Está a ir ao modal Está um down Está ali mais atrás Está ali mais Estão a rir? 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 Estão dois ali daquele lado É mandar-lhe para o ponto verde Um ataque a ele Não consigo Agora já Estão a rir? Estão a rir? Está a rir? Está a rir? Estão a rir Estão a rir? Rep поговорar havia um aqui para trás Havia um para trás Havia um não sei onde o ele está Para o подão Aqui para o lado do azule Venham para aqui que eles é que have a vir para aca Estão a rir? Está lá outro Bóra 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 É verde? Está por foda-se, caralho dos cabrões Pó É assim mesmo Pô Ah pois é, vocês não sabiam Acho que a chave disto foi eu mandar para aquele rodado para ali para segurar logo ali as coisas Não há nada Até pegar o pão Depois as equipas apareceram todas da direita Não vinham ali do lado azul só que depois o gajo podia estar de paraquedas foquiam na caixa e eu matei-o ali Matei-o? Ou quer dizer? Quem disse? Mais uma vitória agora e vete mais de uma Já apanhaste-se